Você sabe que essa teimosa dessa tua mulher sempre se recusou a sentar-se à mesa conosco? Eu sei qual é o meu lugar, seu Tid. Minha mulher não é de passar dos limites, não. O senhor sabe. Nem eu. Tantos anos trabalhando na família. Acho que o senhor não tem nenhuma queixa. Não, mas é claro que não. Pelo contrário, eu só tenho palavras de elogios e agradecimento a vocês. E sempre fomos muito gratos por isso. Só não gostamos de abusos. O senhor sabe por que eu estou dizendo isso? Não é preciso ser nenhum gênio para saber. Essa direta é para mim, claro. O que você chama de abuso é eu ter a minha opinião e não me comportar como se fosse uma escrava. O que é isso, menina? Não precisa aumentar a voz desse jeito. Eu não levantei a minha voz de maneira nenhuma. Eu só disse o que eu penso, o que eu sinto. Só que me desculpe, eu não posso fazer isso, não é? Sendo quem eu sou. Por respeito ao seu Tid, eu não dou a resposta que você merece. Aqui em casa, Sandra, você sempre pode dizer tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Pelo senhor e pela dona Lalinha, sim. É verdade. Mas pela minha mãe, sempre pareceu falta de respeito. Acho melhor parar com essa discussão. Não, deixem que ela fale tudo o que ela sente. Sabes, essa reunião era muito importante e necessária. Eu até dispensei minha família de descompromisso. Eu ouço isso todos os dias, desde que eu nasci aqui nessa casa. Que por ser filha de empregada, eu não posso falar e muito menos pensar livremente. Eu só insisto pra você ser educada e agradecida com o que eles fazem e sempre fizeram por você aqui nessa casa. Mas, meu Deus do céu, o que que pra vocês é estar agradecida? Vai, me diz. É andar de joelho? Hein? Rastejar? Lamber o chão? É isso? Senta aí, Zé. Fica calmo. Você não pode ficar com raiva. Olha o coração, hein? Mas que atrevimento, Sandra. Cansei de fingir, cansei. Eu sou grata, sim. Por tudo que vocês fizeram e fazem até hoje por mim. Mas eu não posso deixar de dizer o que eu penso, isso de jeito nenhum. Mania que vocês têm de agradecer, baixando a cabeça. Alma de escravos. Eu peço desculpas ao senhor, seu Tite, pela falta de educação da minha filha. Que nem parece a nossa filha. Isso eu não vou falar. Eu já sei que eu fui substituída. A Thelminha vai se comportar direitinho como manda o figurino de filha de empregada aqui dentro.